Desde que a conta de criador de conteúdo chegou no Instagram, muita coisa já mudou nessa modalidade de perfil. A gente passou um mês inteiro testando o Instagram Creator para trazer as informações mais atualizadas sobre esse tipo de perfil e te mostrar as diferenças dele para uma conta de negócios. Assim que o perfil para criador de conteúdo chegou no Instagram no finalzinho de 2018, ainda havia muitas diferenças dessa modalidade para um perfil comercial. Por exemplo, naquela época, para você ter um perfil de criador de conteúdo, era preciso ter pelo menos 10 mil seguidores. Hoje não funciona mais assim. Qualquer perfil pode migrar para o Instagram Creator. Outro exemplo. Antes, quem tinha uma conta de criador de conteúdo não podia usar as postas rápidas, que é um recurso disponível nas contas de negócios. Mas hoje em dia a conversa já é outra. O Instagram foi afinando essas diferenças e fazendo as atualizações necessárias, de modo que hoje em dia a gente não consegue visualizar nenhuma grande desvantagem em usar o Instagram Creator. Na verdade, nesse mês que a gente passou testando esse tipo de conta, a gente encontrou muitos benefícios, que é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Primeiro de tudo, vamos aprender como transformar a sua conta em um perfil de criador de conteúdo. O processo é super simples e totalmente irreversível. Entre no seu perfil normalmente. Clique no menu de três linhas para acessar as configurações e entre na aba Conta. Role a tela até embaixo e selecione Mudar para a conta de criador de conteúdo. Escolha uma categoria e depois clique em Avançar novamente. Aqui a gente vê a primeira mudança clara que o Instagram Creator oferece para a gente, que é a possibilidade de ocultar a exibição de categoria do nosso perfil e também das nossas informações de contato. Isso é ótimo para as pessoas e empresas que não se caixam em nenhuma categoria disponibilizada pelo Instagram. As pessoas que gerenciam perfis de grande porte também saem ganhando, porque é possível ocultar as informações de contato, o que não dá para fazer com um perfil comercial. Mas o carro-chefe do Instagram Creator são as mensagens diretas. Para começar, a gente tem duas categorias para organizar as DMs, uma aba principal e outra geral. Todas as mensagens vão aparecer inicialmente na aba principal. A partir daqui, você pode enviar as mensagens menos importantes para a parte geral. Já deu para perceber que quem gosta de organização vai se dar muito bem com o perfil de criador de conteúdo, né? Outra mudança que a gente vê é na parte das solicitações de mensagens. Quando alguém que não te segue manda uma DM para o seu perfil, você consegue ver quantos seguidores aquele perfil tem e também quais as conexões daquela pessoa, ou seja, quem você segue que também segue aquela conta. Isso é muito legal porque facilita nosso trabalho em priorizar as mensagens que devem ser respondidas imediatamente, no caso de fechar uma parceria muito importante, por exemplo. O Instagram Creator também foi responsável por trazer recursos super legais que hoje em dia já estão disponíveis nas contas de negócios. Uma delas é o gráfico de crescimento de seguidores. Agora, dentro das nossas informações, a gente tem acesso a esse gráfico que mostra dia a dia da semana, quantos seguidores a gente ganhou ou perdeu e quais publicações a gente fez naquele dia determinado. Assim, a gente consegue saber quais conteúdos trouxeram pessoas novas para o nosso perfil e também quais conteúdos afastaram. Outra coisa que o perfil de criador de conteúdo trouxe foi a função para aprovar conteúdo de marca. Agora, acessando as configurações da conta, seja ela comercial ou de criador, a gente consegue usar o menu de conteúdo de marca. Dentro dele, você pode ativar a opção que define que todo o conteúdo com parceria paga que tiver o seu perfil marcado deve passar pela sua aprovação antes de entrar na rede. Além disso, a gente também consegue inserir aqui nesse menu os perfis das marcas que a gente confia 100% e que não vemos a necessidade de passar por uma aprovação prévia. E se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho para receber tudo em primeira mão e aproveita e dá um like nesse vídeo que vai ajudar a gente. De toda forma, até o momento que a gente grava esse vídeo, ainda existe sim uma desvantagem em utilizar o perfil de criador de conteúdo, mas a gente acredita que o Instagram vai reverter isso logo, logo. Por enquanto, se você usa ferramentas que utilizam a API do Instagram para funcionar, ou seja, a interface do Instagram, o que a rede social usa para se integrar com outras plataformas, você não vai conseguir usar esses apps junto com um perfil de criador de conteúdo. Como o Postgrain funciona exatamente como se você estivesse logando no celular, isso não se aplica à nossa plataforma, então pode usar o perfil de criador de conteúdo à vontade. É claro que você só vai saber a melhor opção para o seu contexto se você testar, mas já para te dar uma ajuda, vamos lá. Se você é um influenciador ou trabalha produzindo conteúdo para o Instagram, se você recebe um volume grande de DMs por dia, se você gosta de organizar as mensagens que você recebe, ou se você trabalha com uma categoria que não existe no Instagram, o perfil de criador de conteúdo é uma ótima opção para você. Agora, se você tem uma loja física ou online, um restaurante ou uma empresa, ou se você vende qualquer tipo de serviço, ou se você usa com frequência alguma ferramenta que utiliza a API do Instagram, escolha a conta para negócios. Aproveita para contar para a gente qual o tipo de conta que você usa hoje em dia e deixe aqui nos comentários as suas impressões sobre ela. Até a próxima!